Música Feministas, uma beleza e saúde entrando no ar E agora todo vapor, porque o ano começa agora, não é? Acabou o carnaval, acabou as férias, o ano começa mesmo O Brasil começa a acontecer Os profissionais estão aqui, apostos, esperando Pra colocar o cabelo dos três no lugar Pra colocar os outros em dia Como se elas caíssem em dia, na hora da oração As pessoas voltam com o cabelo desnutrido Principalmente quem tem cabelo claro, o louro, por exemplo Ele volta amarelado Então a raiz, já pedindo retoque também Os ruivos também, eles botam muito Vai pra aquele tom mais ferrugem, assim, ou mais abenariado Então é hora de botar tudo no lugar Botar em dia a cor, botar em dia a hidratação E muitos até o corte também, né? Dá pra limpar as pontas Mas principalmente é o tratamento A parte de cor, que é o que mais altera Na época das férias É as cores, principalmente nos tons mais quentes Que são os vermelhos, os dourados Os louros, os acobreados Pra gente botar em dia isso Em muitos casos você não precisa nem fazer Necessariamente uma coloração E sim uma tonalização já é o suficiente Pra alinhar a cor Pra devolver a cor do cabelo E também pra limpar aquele cabelo Que tá muito amarelo, também principalmente nos louros Tem aquela tendência a amarelar Tem uma tendência assim, ó, na hora Na hora, é imediato É incrível, é muito bom Então aqueles casos mais... O cabelo tá um pouco mais agredido Aí às vezes exige um pouquinho mais de tratamento Mais uma, duas, três semanas seguidas E alguns casos conseguem resolver já no primeiro dia E também tem os realinhamentos, né? Que dá pra fazer com a selagem térmica Então tem vários tratamentos específicos Pra cada tipo de cabelo, né? Então o negócio é vir aqui A gente vai diagnosticar E não vê o que precisa fazer Ou quem sabe também Já fazer uma mudança radical Já colocar uma cor no inverno O que você acha? Eu tenho muitas... O quarto do inverno E uma cor do inverno Sim, eu tenho muitas tendências Que no mês de março já mudam Já começa a esperar um pouco Já começa às vezes a escurecer um pouquinho Sim, porque a gente chega em março É incrível, não é, Gilson? A gente já quer a roupa da próxima estação Exato Já quer o cabelo da próxima estação O corte da próxima estação, né? Sim, porque a gente começa o ano, entendeu? Então acabou as férias Acabou aquele período mais largado Mais despojado E a pessoa já começa até Já quer na produção, né? Na maquiagem, na roupa Mesmo que ainda continue quente Mesmo que ainda continue quente A gente não quer saber mais da outra ano Gilson diz uma coisa Os homens que tonalizam os seus cabelos Também tem que vir alinhar a cor Também, também Porque o mar e o sol Ele tira completamente Até, por exemplo, o homem que tem cabelo branco Por exemplo Que não faz uma coloração desse cabelo Mas esse cabelo também tem que ser tratado, né, cara? Porque o cabelo com excesso de sol Ele fica amarelo Sem dúvida O cabelo branco com excesso de sol Ele fica amarelo Então também se faz essa limpeza Se faz esse tratamento Com tonalizante também Só pra deixar aquele branco Mais branquinho Aquele branco com as alvo, assim, né? Que fica bonito, né? Que fica super bonito Exato E os homens também Quando a gente vê aquele homem De cabelo grisalho Bem natural Mas que tá super bonito Muitas vezes também é nexa invertida Sim, é nexa invertida também Que se faz Pra dar aquele equilíbrio na cor Que fica muito bonito E fica muito natural Porque eu acho que uma coisa que é importante No cabelo masculino No visual masculino É ter naturalidade Claro E ficar com aspecto de cabelo colorido De cabelo pintado E isso realmente fica feio Fica artificial E isso até faz com que muitos homens Tenham resistência a fazer certas coisas Mas isso é coisa do século passado É, coisa do século passado Vamos combinar Mas ainda tem algumas pessoas Ainda que tem um pouquinho de resistência Então é que falta às vezes Um pouquinho de conhecimento Claro Claro